Nós vamos tocar feio nisso aí, pra poder queimar o processo, queimar o computador, mas não vai sair daqui não, porque o que é conquistado pelo preso é do preso. E por isso quero convidar cada um, pra que nós saímos de caminhada e vamos pra BR, para lá uma meia hora, pra mostrar ao povo que nós estamos unidos em defesa do nosso direito. Eu não gosto muito de gravar lá, o negócio vai resolver logo isso, é correr todo o nosso direito, o que já é conquistado, o que já está garantido, perto de nós de fazer isso. Manda prazo aí, motorista, vamos logo.